Tudo pode acabar um dia Mas o meu amor não vai ter fim jamais Fica na memória aquele dia Que eu te conheci, eu sei que foi demais Para mim não há amor igual ao teu Não vai ter fim jamais É pra valer Para mim não há amor igual ao teu Eu vou sempre te amar E te dizer Meu coração é teu Minha paixão é pra você O amor da minha vida Não há ninguém como você Que me faça amar a vida A luz só com você Eu quero viver Eu amo você Tudo pode acabar um dia Mais menos nós vamos Eu amo você Eu amo você Meu coração é teu Minha paixão é pra você O amor da minha vida Não há ninguém como você Que me faça amar a vida Que me faça amar a vida A luz só com você Que me faça amar a vida Eu quero viver Eu amo você 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 Eu amo você